Falando em site, eu tenho que falar do Farma Delivery, hein? Que sucesso é essa nossa parceria com a Farma Delivery? E quem ganha com isso é você, que vai ter desconto exclusivo acessando o site. Presta atenção, você vai entrar agora no farmadelivery.com.br, vai colocar a TLE 3, como vocês estão vendo aí, e vai ter um desconto exclusivo. Além do preço, que você já está cansado de saber que você encontra os melhores preços do Brasil no site da Farma Delivery, você também vai ter um desconto extra para comprar os seus medicamentos, medicamento genérico com até 90% de desconto, dermocosmédicos, suplementos alimentares, inaladores, entre outros produtos. Então você entre agora no site da Farma Delivery, ou quando for consultar aí os seus medicamentos, entre outros produtos, você vai se surpreender com os preços. Além da comodidade, compromisso e confiança, hein? Eles despacham para todo o Brasil, parabéns à Farma Delivery. São milhares de pedidos chegando em todo o Brasil com o carinho, com o amor e com preço exclusivo. Mas, doutor, eu posso pedir pelo telefone? Fidelis já cansou de falar. É o 011-4972-8277. Você prefere ligar, falar com o atendente? Tem call center, 011-4972-8277. Agora no Instagram, Instagram da Farma Delivery sempre tem sorteios. Cada semana, cada 15 dias eles fazem um sorteio bem bacana. Então vai lá no Instagram da Farma Delivery para conferir todas as novidades da Farma Delivery que traz para vocês produtos diferenciados.